Do livro Caridade, Psicografia de Francisco Cândido Xavier Guardemos a benção Se a tua aflição não apoia aos que te observam Se o pranto da queda te não auxilia a perdoar e compreender Se a experiência não te ensina Se a chaga não te lega benefícios Se a tua preocupação não serve ao bem dos demais Se a tua responsabilidade não é sentida, vivida e sofrida Se a tua esperança não produz alegria para os outros Se a prova não é para a tua alma a instrutor ideal Se a amargura não te faz mais doce E se o sofrimento não te dá mais compreensão Em verdade, regressarás apressadamente Logo depois da morte As lutas educativas da terra Porque a dor, a divina escultora da vida Terá sido em ti mesmo A candeia apagada em cinza, espessa e vã André Luiz Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL